Olá, Diana Silva, poetisa do Cuidar, cordelista, sim, senhor, e autora dessa série, série Notáveis em Cordel, uma ideia do canal Ciência do Ibicte, e uma história muito interessante de Darcy Ribeiro, notável defensor do povo brasileiro. Simbora ver um pouco de Darcy nos versos de Cordel? Darcy queria o melhor para o ensino do Brasil, foi diretor lá no MEC, era destemido, viu? Na lei da educação, deu ideia e discutiu, defensor de várias causas, do índio educação, muito mais ele ajudava em ter uma construção número um na UNB, primeiro reitor, por então, sempre foi um defensor deste povo brasileiro, que virou o nome de livro, uma obra do guerreiro.